Hoje, dia 28 de outubro, dia da servidora e do servidor público, estamos aqui protestando contra as ações do Ratinho Júnior, contra a categoria da saúde, contra os professores, contra todos os serviços, todos os trabalhadores e trabalhadoras de serviço público. Estamos aqui também para protestar os ataques aos servidores públicos. No governo Bolsonaro, nós temos aí a ameaça da reforma administrativa. Do governo Ratinho, o congelamento dos reajustes salariales da data base nossa, o congelamento de todas as progressões e promoções. Há muito tempo que nós reivindicamos uma mesa de negociação, que não é nenhum favor do governo. É uma obrigação receber os servidores e servidoras. E mesmo em tempo de pandemia, nós temos que convocar a categoria, porque o governo tem retirado direitos de todos nós e direitos da maioria dos trabalhadores e da população. Só que hoje nós estamos aqui, mais uma vez, lutando, tendo que exigir os nossos direitos. Numa sociedade brasileira, onde o serviço público não é valorizado, trabalhadores e trabalhadoras que estão aqui hoje, é porque estudaram, porque passaram em concursos, e nós não vamos aceitar menos o que nós merecemos. Então hoje é um dia para a gente comemorar toda a nossa caminhada de 2020 e para protestar contra as ameaças que nós temos aí contra os servidores. O significado disso é de fundamental importância que todo mundo saiba que é para privatizar todos esses serviços que são essenciais para a população. Seja a saúde, seja a educação, seja o meio ambiente, seja a justiça, é um país que está à venda. Nós não vamos permitir que isso aconteça. Nesse sentido, nós protestamos também contra o decreto 10.523, que coloca a discussão da atenção básica de saúde no âmbito do Ministério da Economia para privatizar a atenção primária à saúde. Nós, do CID Saúde, não vamos permitir que isso aconteça. Estamos já registrando protestos dos conselhos municipais, dos conselhos estaduais de saúde e já teve o protesto do Conselho Nacional de Saúde contra esse decreto que desloca o Sistema Único de Saúde, a sua base, para o Ministério da Economia. A saúde não é mercadoria. A saúde tem que ser pública, estatal e estar sob controle social. Nós lutamos por concurso público para que os profissionais de saúde sejam de carreira e tenham vínculo com a população. Então, nós não vamos admitir essa privatização desse governo genocida. Legenda Adriana Zanotto